É pela internet que você se mantém informado? Acompanhe as notícias pela página do vermelho? Então atenção, o Facebook mudou seu algoritmo mais uma vez e a partir de agora irá priorizar as postagens de pessoas comuns, diminuindo assim o alcance das publicações das páginas de portais, empresas, sites, organizações e jornais. Mas não se preocupe, saiba como receber todas as notícias da página do portal vermelho no Facebook. Se você acessar pelo computador, faça assim. Primeiro, encontre a página do vermelho no Facebook e se não curtiu ainda, curta. Dois, passe o cursor do mouse em Seguindo e clique em Ver primeiro. Ou ainda pode ganhar tempo e fazer a configuração pelo seu smartphone. E fazer assim, primeiro, encontre a página do vermelho no Facebook e se não curtiu ainda, curta. Segundo, tecle em Seguindo e em Ver primeiro na tela que surgir. Pronto! Assim você vai ver todas as nossas postagens. Pronto! 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 Pronto!